Oi, oi, tudo bem? Só que, gente, não vai dar certo na mão da gente, não, né? Na sua mão, né? Está bem disso, né? E aí, tudo bom, gente? Bom dia, não sei nem quem é você. Oi, bom dia! Prazer, eu sou a Isabela. Eu vou te tirar, eu vou te fazer a mostadora. Prazer, é making up. Tudo bem? Prazer. 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 Tudo bem? Bom dia. Fala, galerinha, tudo bem? Eu sou o Gabriel Miller, faço o MIG em Bugados. E eu já estou aqui no bastidor pra gravar... Bastidor? Fala, galerinha, tudo bem? Eu sou o Gabriel Miller, faço o MIG em Bugados. E eu estou aqui nos bastidores pra gravar o bug dos detetives do Pé de Azul. Esse episódio está muito especial porque a gente vai contar com a ajuda dos detetives pra ajudar a gente a encontrar uma Bel que sumiu do nada sem nenhuma explicação. O Max é super amigo do MIG e ele joga um videogame juntos. E com esse sumiço, o MIG tem a ajuda do Max e os outros dois detetives. Um, dois, três, tenta! A família. E minha mãe aqui, tá? Tá com medo. Que família que eu sou? Essa família que eu sou? A gente tem baixa de cinco anos, gente. Chega de cinco anos. Não, gente. Olha que bolo delicinha. Quem vai querer tá fofinho? Deixa eu oferecer pra comer. É um bolo. Aceita. É delicinha, ó. Que é um bolo foi demais. Que é um bolo. Tá macio, ó. É um bolo. Nós do DPA fomos muito bem recebidos aqui. A galera do Colégio Pirandela é muito gente boa. Tá sendo super incrível essa experiência estar aqui com eles. Esse crossover, né? É muito bacana essa ideia. E tá sendo tudo incrível. Esse making of vai durar três dias. Eu tô calada aqui. Eu não tô falando nada. Eu e Gabriola... Sabia que a Ariana Grande não é grande nem a Ariana. Eu acho que o que eles têm de parecido é porque... Por causa da união de todo mundo. Todos eles são muito unidos. Tanto os detetives quanto os bugados. Eu acho que os dois programas são parecidos. É. Tipo, muita coisa. A questão de ser três amigos no DPA. Cinco amigos em bugados. E tem muita aventura, né? Nos dois programas. Só que ao mesmo tempo eu acho diferente, né? Tipo... Vieram do videogame. Tem um prédio. É uma escola. Então tipo... É diferente, mas parecido ao mesmo tempo. Eu acho demais. Um, dois, três. É... Bugados e DPAs são séries do Gloob. O que você acha que eles têm de mais parecido e mais diferente, Natália Costa? Eu acho que mais parecido é a união dos grupos pra resolver sempre os rolês que acontecem. Pegou a represa, o rolê pegou. E acho que mais diferente... Acho que mais diferente é que tipo, eles aqui são personagens, né? De videogames. E lá geralmente são personagens bruxos, etc. Tem uma diferença aí. E você, Vinicius Marinho? Ela falou exatamente o que eu ia falar. Mais semelhante a união deles, assim, a cumplicidade, mais diferente são os problemas que eles enfrentam. Tchau! Eu amo este cara. É ele. É ele. Eu amo ele. Agora vamos gravar, gente. Beijos. Beijo. Eu vou ter que tirar minha presilinha, que isso aqui não vai pra cena. É isso. Beijo. Tchau, gente! Tchau! Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau.